Os novos titulares das pastas da saúde, esporte e lazer e gabinete dos prefeitos e relações federativas assumiram nessa segunda-feira em cerimônia que lotou o Palácio Piratini. Assumem as secretarias de Estado, respectivamente, Sandra Maria Salles Fagundes, Ricardo Peterson e Jorge Branco. O governador Tasso Genro falou da transição. Eu quero aqui reter uma homenagem a esses três secretários, o Afonso, o Camilo e o Ciro, que prestaram relevante serviço de São Rio Grande nesses três anos de trabalho árduo. Sandro, Ricardo, Pedro e Jorge Branco. Sei da seriedade, da história de cada um e tenho a convicção que foram indicações responsáveis e acertadas. Não teremos nenhuma cultura de continuidade dos trabalhos, pelo contrário, teremos a agregação da experiência, da propriedade, da responsabilidade política de cada um de vocês. Ao tomar posse, a secretária da Saúde, Sandra Fagundes, falou em continuidade de trabalho. Continuar a ampliação da estratégia da saúde da família, inaugurar e abrir as UPAs em construção e ampliar os leitos em hospitais gerais e inaugurar o Hospital de Santa Maria. Na área do esporte, Ricardo Peterson comentou sobre o que pretende em sua pasta. Avaliar os projetos que podem ser melhorados, que nós daremos continuidade e tentaremos buscar novos projetos imediatamente, concluir, como o secretário Calil falou, a casa do esporte, o ginásio lá no SET, para qualificar também o nosso centro de treinamento estadual. Minha responsabilidade aqui é alta, porque sucedeu o secretário Afonso Mota, que soube, com penacidade, cumprir esse papel de representar o governador e levar ele às demandas dos municípios, sabendo das dificuldades que isso estava ainda em frente, mas que por conta desses três anos, nos dá a certeza inequívoca e material de que nós, ano a ano, passo a passo, com um programa de diálogo, com um programa de participação, vamos construir um estado bem melhor em parceria com o governo federal, com todos os nossos quase 500 municípios.